Maira, convida você! Lindo! Não sei se o pessoal de casa dá pra perceber, mas ele é trabalhado todo em renda, a parte do corpete. De cima. Embaixo, um estilo pantalona, né? Que dá esse movimento, fica lindo. Ela é magrinha, a Tainá veste um 34, 36, só que esse macacão veste até um tamanho 50, pra você ter ideia. Olha, ele estica bem, né? É, devido ao lastex. Essas saias são lindas também, nós fizemos assim um mix de mais verão, né? Porque a roupa indiana acaba tendo uma leveza bacana, né? É muito bonito, é verdade, o caimento legal, o movimento por conta das peças serem mais despojadas. Aí esse look da Jade também, todo baticado, né? Olha que lindo! 100% algodão os vestidos, então assim, conforto fora de série, né? É uma moda bem especial, né? É, ela é diferenciada, né? Pra quem tem estilo, pra quem gosta de conforto, pra quem gosta de tá diferente mesmo, né? Com certeza. Essa cafta que a Jaque também está vestindo, ó, colocou uma leg, uma botinha. Ficou muito estilosa, né? Moderna, né? Assim, moderna, super bacana também ficou. Dá pra adaptar a roupa indiana, com a moda, que vocês têm também na loja, as legs, as camisas, os cazaquinhos. Exato. Olha só que linda essa cafta, gente. Que linda, né? Essa bata é o nosso carro certo na loja. Não, não é a Léo, né? Não, é a modelo, é a Carol. Parecia, né? De loja, cabelo. É uma bata em pedra, a gente tem ela na manga curta, em manguinha longa. Olha aí, ela já está vestida pra copa, né, tipo? Essa foi a proposta, é. Ficou bacana, né? Falta ali um amarelinho, mas ela coloca num brinco, né? É verdade. E temos também o tamanho grande, né? Destacando sempre que a loja veste, desde as pequenininhas até as mais fofinhas. Até as maiores, mas tem os tamanhos especiais, né, Vera? Então, ficou bem bacana mesmo. Só um pouquinho, porque a loja tem muito mais, né, Vera? Tem, bastante coisa. É só um aperitivo, né? Verdade. Pra o pessoal procurar a gente. Ai, arrasou. Parabéns. Leva-se o Cantinho de Ana ali na Galeria 4, entre a Prudente e a 4 de abril. Isso. Inclusive, a gente precisa fazer um desfile aqui também. Sim, estou te devendo. Vou fazer. Tá junto com a Renata. Vamos combinar isso. A gente lança a coleção aqui juntos, né? Isso, meu prazer sim. Mar, obrigada. Show. Obrigada você, Vera. Agora... Convido a você.